Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Olha o que diz esta questão. Considere uma xícara de 200 ml de leite ao qual se acrescenta 6,84 gramas de açúcar comum. Qual será a concentração molar expressa em mols por litro da solução formada? Aqui nós temos alguns dados, como a massa molar do açúcar comum, que é o C12H22O11, que são 342 gramas por mol. Bom, quais são as informações que nós temos aqui? Nós sabemos que a massa é igual a 6,84 gramas. Nós sabemos que a massa molar é igual a 342 gramas por mol. Isso para o açúcar, né? Nós sabemos que o nosso volume é igual a 200 ml. O que eu quero saber é a concentração molar. A concentração molar é medida na unidade de mol por litro. Para saber a concentração molar, podemos utilizar a própria fórmula da concentração molar, que diz que a concentração molar é igual à massa que a gente tem do nosso soluto, no caso o açúcar, sobre a massa molar do soluto, que é a massa molar do açúcar, vezes o volume da solução. Uma coisa que você tem que prestar atenção é nas unidades de medida. A massa é medida em gramas, o volume medido em litros. Aqui a massa molar é medida na unidade de grama por mol. E a gente tem a concentração molar, que é medida na unidade de mol por litro. Então, aqui eu tenho o volume que não está na unidade correta. Observe que o volume foi passado para a gente na unidade de ml. Para você converter o volume de ml para litro, você basicamente vai pegar ele e dividir por mil. 200 mililitros, divididos por mil, vai ser igual a 0,2, 1, 2, 3, isso mesmo, 0,2 litros. E é esse volume de 0,2 litros que você vai utilizar dentro da sua fórmula de concentração molar. Agora, é só a gente substituir os valores que nós já temos. Concentração molar é igual à massa, a nossa massa é de 6,84 gramas, 6,84 gramas, dividido pela massa molar, 342 gramas por mol, multiplicado por um volume que é igual a 0,2 litros. A primeira conta que você vai fazer é esse 342 multiplicado por 0,2, que vai ser igual a 68, vou colocar aqui embaixo a concentração molar, vai ser igual a 68,4 grama por mol vezes litro. Essas unidades não podem ser cortadas, eu não tenho nenhuma unidade aí que poderia cortar com esse litro, né? Então, a gente fica grama por mol vezes litro mesmo. Aqui em cima a gente tem os 6,84 gramas. Quando a gente fizer essa divisão, essa ponta aqui está bem tranquila, ó. 6,84 em cima e embaixo tem os 68,4. Então, de cara dá para ver que fazendo essa divisão, a gente vai ter o resultado, concentração molar, se ele é igual a 0,1. O grama aqui em cima corta com o grama aqui de baixo. Na hora da divisão, as unidades que estão embaixo, elas sobem, e aqui está em cima desse, mol e litro vão trocar de posições. Então, eu vou ter 0,1 mol por litro, tá bom? Essa é a concentração que a gente tem aqui da nossa solução de açúcar dentro daquele leite, né? Então, a nossa solução, que é essa mistura entre açúcar e leite, tem a concentração de 0,1 mol por litro. Bem tranquila essa questão. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente se encontra em uma próxima videoaula. E tchau, tchau! E tchau, tchau!